Oi, gente! Tudo bem com vocês? Deve que quem fala é a Larissa e você está no canal O Mundo de Larissa. E no vídeo de hoje eu vou fazer um desafio super legal. E o desafio de hoje é não escolha o botão de Fidgestoy errado. A produção vai colocar um Fidgestoy, por exemplo, esse. E vão ficar dois botões apenas na mesa. Aí um botão vai estar ligado e o outro desligado. Quem tirar o ligado recebe o Fidgestoy e quem tirou o desligado perde a rodada. Então bora lá, estou super ansiosa. Não esquece de deixar o seu like. Isso mesmo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. Então chega de enrolação, Larissa, bora lá! E para esse vídeo eu estou com o tio Beto. Oi, pessoal! Você já conhece ele, né, gente? Mas e agora, produção? Qual Fidgestoy você vai escolher? Para a primeira rodada, deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher. Eu vou pegar esse daqui. Primeira rodada vai valer essa sim ou o tio? Meu Deus! Gente, a produção pegou pesado na primeira rodada. Agora, quem ganhar no Joguempo, escolhe o botão. Então vai, gente. Olha, eu estou com uma coisa aqui sentindo que eu vou ganhar. Vai! Joguempo! 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 Não! Eu comecei bem, Larissa. E eu vou escolher a cor verde porque verde é esperança. Gente, eu escolhi esse! Ai, meu Deus, e agora? Bate, Bato, pode apertar o seu botão. Posso? Pode! Já! Ai, eu sabia! Olha, gente, eu ouvi o barulhinho da Vitória, ó. E a torcida vai à loucura! E olha que eu ganhei, gente! Essa Joguempo maravilhosa! É uma Joguempo super diferente. Eu não tinha ainda, né, pessoal? E olha o barulhinho. É, tipo, muito alto. Então, nessa primeira rodada, eu já comecei como? Ganhando uma Joguempo, gente! Parabéns, Larissa! Mas calma que vem mais rodadas! Calma, olha ali! Fui no verde porque o verde é esperança e não deu certo. Mas tudo bem, tá bom! Bora pra segunda rodada! Pra segunda rodada, eu vou escolher esse daqui, ó. Tá valendo esse ursinho. Eu acho ele, ó, muito cheiroso, gente! Ele é super macio, olha isso! Ai, gente! E ele é, tipo, um ursão! Eu achei super lindo! Ele é bonito mesmo, hein, né? Aham, e eu gosto de mexer, baby! Ai, meu Deus, e agora? Agora o Joguempo! Larissa, eu tô achando que a produção deu uma dica, né? Rosa, botou rosa... Será? Ah, eu tenho que ganhar essa só pra ver, vai lá! Joguempo! Ah, ganhei! Gente, olha! Ó, eu não sei se a produção sabe... Sei lá, só tá fazendo alguma lógica. Por ser rosa e rosa, eu acho que não esteja nesse. Essa ideia foi minha, hein, Larissa? Eu vou... E agora, pessoal? Nesse ou nesse? Eu vou... Nesse, vai! Convendo, mas eu vou nesse! Calma aí, vou tirar aqui só pra o pessoal ver que esse não tem nada. Um, dois e... Não! Aperta aí, Tio Beto! Vou apertar até com o ursinho. É! Ah, ele é até empatado, né? Um a um, gente, mas esse é muito legal. Tipo, os dois são muito legais, a produção pegou pesada. Larissa, eu fiz um jogo de... Eu trabalhei psicológico. Eu trabalhei, mudei. Eu fiz... Ela confundi, ó. Rosa com rosa, ela foi e eu ganhei. Bora pra terceira rodada. A terceira rodada... Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Esse. Esse pop-it, ó. Tá valendo esse pop-it aqui, ó. A produção, gente. A produção não é possível. Ela, tipo, tem uma conexão, assim, com os que eu mais gosto, gente. Porque esse eu gosto, esse eu gosto, esse eu gosto. Tipo, fez a história, eu gosto. Mas, então, gente, fica meio complicado escolher um que eu não goste, né? Então, vamos lá. Joaquim, pão! Uau! Larissa, não sei muito a enrolação porque eu quero esse. Então, tá aqui, ó. Filma bem, produção. Agora, gente, ó. Barulho da vitória. E a torcida pira de novo, gente. E olha, eu ganhei esse. E ele, tipo, maravilhoso. Olha que bom esse barulho. Eu amo esse. Mais um pré-coleção. Então, bora pra quarta rodada, tio Beto. Vamos, vamos. Larissa, calma. Eu preciso recuperar. Deixa eu ver qual que eu vou escolher agora. Deixa eu ver. Ah, eu acho que esse aqui, ó. Esse é legal. Agora tá valendo esse spinner que acende luzinha. Meu Deus. Olha, a gente vai sempre no enrolação. A gente só vai mostrar quando alguém ganhar, né? Espero que seja eu, mas... Vamos lá. Joaquim, pão! Ah, de novo. Duas vezes seguidas. Larissa, sem enrolação? Então, vamos para o verde. Ah, pessoal, olha. Ganhei essa rodada e ele acende luzinha. Olha que chique. E o barulhinho é muito bom. Amei esse feed story, gente. E como sempre, mais um pra coleção. Próxima rodada. Deixa eu ver qual vai ser o próximo. Acho que vai ser... Será que mesmo? Ó, agora tá valendo essa bola gigante. Meu Deus. Produção, bota gigante nisso. Gente, já já ela vai vir pra esse lado. Segura aqui, Larissa. Segura. Segura. Ai, gente, que medo de estourar. Ah, o tio Beto é doidinho. Muito bom. Gente, que legal. Meu Deus. Tá. Joaquim, pô, tio Beto. Joaquim, pão. Ganhei. E eu vou na cor amarela. E eu vou na cor azul. Gente, isso aqui, Larissa, é muito bom. Olha aqui. Filma bem, produção, ó. Que legal, ó. Ai, tio Beto. Larissa, é muito satisfatório. Olha que coisa mais linda. É Globals, né? É Stress Balls. Stress Balls. Vou aprender inglês. Olha, gente, muito bom. E olha, a coleção do Tibete tá aumentando e a minha está na frente ainda, né, galera? Então, bora pra próxima rodada. Pra próxima rodada, vou escolher esse Pop-It. Esse Pop-It aqui, ó, de Cupcake. Gente, as cores são perfeitas. Olha, tipo, são cores clarinhas, né? Tons pastéis que fala. Gente, olha isso. Cada detalhe muito perfeito. Vamos, tio Beto? Joaquim, pô. De novo. Sem enrolação, vou na cor que tem mais, que é o rosa claro e o rosa escuro, beleza? Gente, o Tibete empatou comigo. Não é possível. Larissa, três. E agora, gente? Olha que bacana esse aqui, Larissa. Agora vamos testar. Larissa, esse jogo tá ficando legal. Ou melhor, esse desafio tá ficando bem disputado. Isso. E, galera, agora eu vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal. Compartilhar com todos os seus amigos. Compartilhar em grupo, gente. Compartilhar com todos os seus amigos. Pra gente chegar a 200 mil. E trazer vários conteúdos super legais pra vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue. Vai estar passando aqui na tela, em algum lugar da tela, gente. E meu TikTok também. Então, passa lá pra me seguir que tem vídeos super legais. Bora pra próxima rodada, Larissa? Pra próxima rodada, eu vou escolher esse polvinho, meu tio. Esse polvinho spinner. Ele, gente, ó. Ele é um polvinho do humor, né? Que tem várias carinhas. Tem o bravo. O feliz. E o com medo. Tem uma jimpo. E também é um spinner. Gente, eu preciso desse. Larissa, eu já ouvi falar em pessoa bipolar, né? E esse aqui é o do humor tripolar, né? Olha lá, tripolar. Verdade, gente. Eu quero muito esse. Então, bora, tio Beto. Jockei. Pou. Ganhei novamente. E agora? Tá difícil, gente. Larissa, eu vou te dar uma dica. Se eu fosse você, eu iria no verde. De verdade. Eu iria no verde. Eu vou no verde. Porque o Dini Dini T nunca falha. Eu fiz e deu verde. Então... Bora lá. Por favor. Sorte, 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 sorte. Sorte, sorte. Isso mesmo. É assim que se faz. Atende comigo, tio Beto. Gente, ele não sabia onde que estava. Acabou me ajudando. Na verdade, o Dini Dini T que me ajudou. Então, muito obrigada a todos que acreditarem em mim. E obrigada, Dini Dini T. Adorei. E ó, vamos ver como está o meu humor hoje. O que caiu, produção? Nada. Caiu no meio. Então, eu estou... Normal. Isso aí, gente. Normal. Então, agora, normal. Vamos para a próxima rodada. E agora, para a última rodada... Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Acho que eu vou pegar esse, que é de areia. E isso. Produção! Esses são bem diferentes, gente. Eu nunca tinha visto... Olha, estica. Estica? Olha isso, gente. Olha isso. Olha aqui que legal. Gente, eu adorei. Eu preciso desse. Adorei mesmo. E eu vou deixar a banana bem bonitinha aqui, ó. Muito chique. Então, agora, bora para o Joaquim Pô. Bora para a vitória. Então, torçam por mim. Ah, e agora é a última rodada, né? É a última rodada. Galera, agora, ou o Tio Beto empata. Ou eu posso ganhar. Então, coloque a sua torcida aqui nos comentários. Então, vamos lá, Tio Beto. Joaquim Pô! Yes! Não tô pra brincadeira. Eu falei que é meu e é meu. E tá aqui, ó. Larissa! Eu disse, eu cantei a bola. Larissa, eu sou muito legal. Então, eu vou te falar se você mexer. Vai lá. Ó, é muito... Aperta bem, Larissa. Bem, aperta bem. Olha que gostoso. Gente, é muito legal. Pena que não foi meu. Dá licença que é meu. Peraí, você tem quantos? Eu tenho quatro. E você tem quatro? Eu tenho cinco. Gente! Eu ganhei. Produção. Eu ganhei. A última rodada valia dois. Então, o Tio Beto ganhou. Yes! Larissa! Eu digo sempre, quando eu participo, o jogo só acaba quando eu termino, Larissa. Ganhei. Eu tenho cinco. Gente, a produção não me avisou isso, gente. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. Eu não aceito que o Beto ganhou, gente. Na última rodada, eu tava ganhando. Ele podia empatar. A produção não me avisou nada, gente. Eu vou querer uma revanche. Então, deixa aqui nos comentários. Hashtag parte dois. A gente pode fazer algum outro desafio. Pode fazer desafio de desenho. Porque em dezembro, ela tá que soa boa, gente. Então, eu posso ganhar aí do Tio Beto. E a gente fazer vários desafios super legais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Compartilhar com todos os seus amigos. E tchau! Tchau, galerinha. Valeu! Tchau, galerinha.